Existe uma indústria que ganha dinheiro botando músicas no mundo. Os músicos são a origem e parte dessa indústria. Eu aprendi a dialogar com essa indústria. Tenho um selo chamado Fonomotor e trabalho desde o primeiro disco em parceria com uma multinacional, a IMAI. Ter um selo significa ser dono da sua obra. Ter um parceiro como a IMAI significa experiência e alcance na distribuição e promoção desses discos. Um músico ganha vida de duas formas. Direito sobre as músicas que compõem, toca ou interpreta ou se apresentando em shows. Existem mulheres que compram sapatos. Outras, bolsas de grife. Eu gosto de investir meu dinheiro fazendo shows. É a minha maior vaidade. Montar um show custa dinheiro. A equação é sempre a mesma. Você não pode gastar mais do que ganha. Estávamos em março de 2006 e a indústria da música estava em crise. A fábrica de CDs está dando lugar para o arquivo digital. A revolução digital tornou a produção musical de qualidade acessível a todos. Hoje, é possível ter um estúdio em casa, gravar um disco com pouca grana e distribuir esse trabalho pela internet. Nunca foi tão barato gravar e distribuir música. Isso é muito bom e muito novo. Mas gerou uma crise. A queda de vendas é mundial, cerca de 5% ao ano. No mercado brasileiro, por causa da pirataria, essa queda chega a 12% ao ano. E vem caindo assim há nove anos. O mercado de discos no Brasil chegou a 100 milhões de unidades em 98. Hoje, em 2008, não passa de 30 milhões. Com o mercado de CDs e o próprio conceito de direito autoral mudando, o show se reafirma como a principal fonte de renda do músico. Meu último disco solo vendeu 1 milhão e 200 mil cópias em 2000. Os Tribalistas, em 2002, com Arnaldo e Brown, vendeu 2 milhões e 100 mil cópias. Estávamos em outubro de 2006, seis meses depois do lançamento dos discos. O número oficial de vendas era de 300 mil cópias cada. Em Nova York, soubemos que a matriz inglesa da EMI estava intervindo na filial brasileira, pois havia uma suspeita de fraude. A EMI brasileira teria anunciado e pago direitos e encargos por vendas de todo o seu casting de artistas que não correspondiam à realidade. Um rombo de 9 milhões de libras. Um abalo com consequências e demissões nas EMI's do mundo todo. Na realidade, os números naquele momento eram bem mais baixos. Eu só alcançaria aquelas cifras um ano depois. A indústria estava em crise e a gravadora de quem eu sou parceira há 20 anos passava por uma crise dentro da crise. Aquele seria um ano difícil.